Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está? Tá tudo bem com você aí? Muito bem, senhores. Esse é mais um vídeo do nosso EXP Resolve, resolvendo questões do Enem para facilitar a sua vida. Vamos nessa? Muito bem, senhores. Eu tenho aqui minhas mãos uma questão do Enem cancelado do ano 2009, certo? Vamos ver o texto. Lembrando que imagens são consideradas texto. Beleza? Vamos nessa. Mas temos aqui, olha, uma introdução. Distante uma da outra há quase 100 anos, as duas telas seguintes que integram o patrimônio cultural brasileiro valorizam cena a cena da primeira missa no Brasil relatada na carta de Perovaz do Caminha. Enquanto a primeira missa retrata fielmente a carta, a segunda, ao excluir a natureza e os índios, criticava a narrativa do escrivão da frota de Cabral, ou seja, criticava a visão de Perovaz de Caminho. Além disso, na segunda não se vê a cruz fincada no altar. Então, gente, essa é a primeira, né? É a primeira tela. Essa é a primeira tela. Portanto, aqui nós temos a segunda tela. Ok? Quem pintou, Votomega? A primeira tela é do Vito Meirelles, pintado no ano de 1861. A segunda tela já é do Cândido Portinari, certo? Pintada no ano de 1948. Então, o texto está dizendo que a pintura de uma tela e da outra são distantes praticamente 100 anos, né? Mas ele diz o seguinte, as duas pertencem ao patrimônio cultural brasileiro. As duas retratam o mesmo episódio histórico, que foi o quê? A primeira missa celebrada no Brasil, quando a esquadra de Cabral por aqui passou, no ano de 1500. Ok? Agora, vamos entender essa segunda parte do texto, quando ele diz assim, olha. Enquanto a primeira tela retrata fielmente a carta, então essa primeira tela, ela é fiel, certo? A carta. A segunda tela, ao excluir a natureza, as árvores, você não vê aqui nessa tela, né? Está vendo? Está vendo a paisagem aqui? Tem até um índio aqui trepado na árvore. Ao excluir a natureza e os índios, olha quanto índio também sentado aqui, olha, ao redor dos portugueses que estão servando da missa. Então, essa segunda tela, ao excluir tudo isso que tem na primeira, critica a narrativa do escrivão da frota de Cabral. Além disso, na segunda não se vê a cruz fincada. Está vendo que aqui tem uma cruz? E aqui não tem a cruz, não dá para ver. Beleza? Vamos entender a questão agora? Vamos lá. Olha o chamado, a introdução da questão aqui. É o comando da questão. Ao comparar os quadros e levando-se em consideração a explicação dada, observa-se que, na letra A, a ausência dos índios na segunda tela significa que Portinari quis enaltecer o feito dos portugueses. Será a Valtemegui? Ele quis enaltecer apenas os portugueses? É duvidoso. Por quê? Porque ele, então, não colocou a cruz. Ele não colocou a cruz, exato, já que um dos feitos portugueses é trazer para cá também o cristianismo. Então, fica na dúvida. Vamos ver a segunda. Letra B. A segunda tela, ao diminuir o destaque da cruz, nega a importância da religião no processo de descobrimento. Por que não é verdade? Porque nós temos um padre ainda celebrando a missa, vários padres aqui ajoelhados. Então, se você tem padres, certo? Na tela do Portinari, ele, então, não está negando a importância da religião no processo do descobrimento. Correto? Letra C, Valtemegui. A tela de Vito Meirelles, que é a primeira, contribuiu para uma visão romantizada dos primeiros dias dos portugueses no Brasil. O que é isso, Valtemegui? Uma visão romantizada. É uma visão em que índios e portugueses se deram muito bem, que foi tudo na paz e no amor. O índio gostou do português, o português gostou do índio. Isso é uma visão romantizada. Valtemegui gostei dessa resposta, mas vamos ver as outras. A letra D. A influência da religião católica na catequização do povo nativo é objeto das duas telas. Valtemegui, se fosse nas duas telas, o segundo quadro, que é o do Portinari, ele teria enaltecido também a cruz, que tem na tela do Vito Meirelles. Compreendem? Então, se ele retirou a cruz ou não pintou a cruz, nessa segunda tela do Portinari, então isso não bate com a letra D. E a letra E, Valtemegui? Ambas, apesar de diferentes, retratam o mesmo momento histórico e apresentam uma visão, uma mesma visão do fato histórico. Não apresentam a mesma visão. Por quê? Porque aqui nós percebemos o quê, gente? Nós percebemos aqui a ausência da natureza, como o próprio enunciado fala, a ausência da natureza, certo? E dos índios. E dos índios. Então, Valtemegui, não apresenta então a mesma visão, não tem a mesma visão. Então, Valtemegui, Qual a resposta? A letra C, gente. A tela de Vito Meirelles contribuiu para a visão romantizada dos primeiros dias dos portugueses no Brasil. Valtemegui, não poderia ser a letra A, por que mesmo? A ausência dos índios na segunda tela significa que Portinari quis enaltecer. Não enalteceu por quê? Porque veja que está faltando uma parte da cultura portuguesa, que é a cruz, que aparece na primeira tela e aqui não está enaltecida. E a letra B, a segunda tela, ao diminuir o destaque da cruz, nega a importância da religião. Também está errado, por quê? Porque nós temos padres na segunda tela. Portanto, senhores, o gabarito dessa questão é a letra C. Ok? Muito bem, senhores, esse foi mais um vídeo do nosso EXP Resolve. Até mais.